A Justiça de Goiás mandou soltar o personal trainer Murilo de Moraes, acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-namorada. Quem tem as informações é a Denise Parreira. Boa noite, Denise. Boa noite, Ana, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, o desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, José Paganucci Júnior, determinou a soltura do personal trainer. O personal Murilo estava preso desde o dia 28 de agosto, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a namorada. Ele agrediu com socos e chutes e tudo isso foi registrado por câmeras de segurança. A agressão só parou com a intervenção de um policial civil, que passava ali pelo local e precisou dar um tiro para cima para que o personal parasse de bater na namorada. Na sentença que determinou a soltura dele, o juiz estipulou que ele cumpra medidas cautelares, como não sair de casa durante a noite, comparecer em juízo para informar sobre suas atividades e proibição de deixar a cidade. Enaura. Ok, Denise, obrigada.